Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ben 10, destruição de aliens. Aliens do clássico versus aliens do Alien Force. Bom, é de um canal que eu não conheço, embora eu vi algumas participações dele no canal do Cérebro Espacial, do Daniel Leis, que fala também de conteúdos do Ben 10. Não vamos perder muito tempo, porque esse vídeo aqui é longo e tem 38 minutos. Só peço pra vocês deixarem aí o seu like pra poder ajudar o negão. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E, é claro, ative o chininho. Se você é novo ou nova no canal, tá chegando aí de paraquedas, né, tá gostando dos conteúdos que eu tô trazendo aí, tá? Alguém te indicou? Enfim, seja muito bem-vindo, beleza? Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos dando visualizações. Você já sabe, esquema do canal, vai nadar com tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu, ué. A espera acabou. O especial 25 mil inscritos finalmente chegou. 25 mil? O cara já está com 110 mil inscritos. Vamos lá, agora tem o quê? Ben 10 e também Mutante Rex. Ah, tá, já ia falar. Não, não, calma, ele não postei isso ainda, não. Mas, confira lá o site, tá muito legal, primeiro link aí na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero aqui para vocês o especial 25 mil inscritos do canal, contando aqui com o destruição de aliens, aliens do clássico versus aliens do Iron Force. Então, deixa aquele like que o vídeo está muito fera mesmo, viu? Bora ver essa parada aí. Por tanto tempo esperando por esse especial, viu? Então, deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Bora! Beleza, vamos explicar como vai funcionar esse destruição de aliens. Será um Battle Royale, em que eu vou dividir em 10 lutas entre um alien do clássico versus um alien do alien force. Lembrando que todos estão na versão de Omniverse. 50 minutos de abertura, mas eu gostei. Tem mais experiência, né? Então, estão todos lá no ápice deles. Então, as lutas serão Chama versus Fogo Fato, Beixa versus Macacaranha, XLR8 versus Arraia Jato, Diamante versus Cromático, Quatro Braços versus Enormossauro, Massa Cinzento versus Artrópode, Insectoid versus Gosmo, Fantasmático versus Furiagem, Ultra T versus Estrela Polar, e Aquático versus Eco Eco. Eu sei que essa última foi bem aleatória, mas é o que tem para hoje. Enfim, o vencedor de cada batalha, por exemplo, vamos supor que na batalha do Chama versus Fogo Fato, o Chama ganhe. Vai ser qualificado para o Battle Royale final. Também vamos supor se o Beixa ganhar na batalha do Beixo versus Macacaranha. O Beixo vai ficar na final no Battle Royale final. Pronto. Aí o vencedor desse Battle Royale final vai ser o que derrotar todos os aliens além, né, que ficaram para a final. Entendido? É claro. Então, bora para a primeira luta. Chama versus Fogo Fato. Bota para quebrar. O primeiro DR a gente nunca esquece, né? Ah. Ainda mais que esse DR, galera. O Chama versus Fogo Fato está muito errado, porque naquela época eu falei muita, mas muita merda mesmo, viu? Naquele tempo eu não tinha muita noção. Mano, para vocês terem noção, eu tenho falado um negócio do Fogo Fato, que tem uma vibe do Piccolo, de Dragon Ball. Não, nada a ver, irmão. Eu era muito doido naquela época, viu? Mas eu tinha feito um remake também daquela luta, e adivinha só, também está errado. Que merda. Mas agora, né, eu posso garantir para vocês que eu posso trazer uma luta bem feita mesmo, e verídica aqui. Então, vamos lá. Quem teria mais força? Qual? O Fogo Fato, né, ele teria mais força por quê? Por causa que ele já conseguiu aí derrubar uma torre soberana, só colocando um pouco de pressão. O Chama também tem alguns feitos de força, tem, sim. Mas nada comparado aí ao Fogo Fato. Então, no quesito força, ele ganha. Ainda mais que ele está na forma desabrochada, e a gente vê que ele tem um porte físico muito maior, e o poder dele aumenta nessa forma. Em quesito resistência, ambos têm muito. Já que o Chama, ele aguentou ser jogado pelo Vilgax em vários prédios, né, e aguentou de boa. Já o Fogo Fato tem aí o fator regenerativo, que dá muita vantagem a ele. Ele pode tornar o corpo dele aí forte e resistente, ou até liquidar fazer o seu corpo, né. Então, ele tem bastante vantagem, e com a sua regeneração, ele foi capaz aí de sobreviver a uma explosão de um bueiro, e também ele conseguiu reconstruir o seu corpo, mesmo depois do disco do Gosman ter o cortado. Interessante. Agora, quem tem mais poder de fogo? O cara que inflama fogo nas mãos e na boca, ou o cara que tem o domínio do fogo? Olha. Vamos lá. O Fogo Fato foi capaz de derreter um póster. Isso mostra que ele tem um fogo bastante bom, né. Conseguiu derreter aí um póster. Já pro outro lado, o Shama, ele conseguiu aí o quê? Conseguiu evaporar um monstro de água gigante só fazendo um furacão de fogo enorme. Bravo. E também, o Shama na forma do BB. Ah, ele bebê, ele... Supernova. Supernova gigante, né. Maneiro. Então, assim, se eles fossem lutar, no caso do Fogo Fato, ele ia realizar qualquer golpe do Shama, né. O Shama tacasse na bola de fogo, a agrada de fogo, às vezes até mesmo a supernova, né, porque ele fez na forma do BB. Imagina aí o The Omnivest, 16 anos, treinado, né. Ia ser muito poderoso. Mas o Fogo Fato poderia se regenerar, sim, de qualquer dano aí do Shama. Só que o Fogo Fato, no caso, ele poderia fazer o quê? Contra o Shama, né. Ele poderia aí usar o Metano, porque o Metano, quando ele entra em contato com o Fogo, explode. Então, era só simplesmente o Fogo Fato tacar Metano no Shama, o Shama explodia, e Fogo Fato é o vencedor. Besta versus Macaco-Aranha. Bom, galera, eu quero deixar aqui bem claro que não terão as Formas Supremas nesse episódio de hoje. Por quê? Bom, eu sei que é assim, em alguns DRs eu uso sim a Forma Supremas para os aliens, porém, eu só uso quando os dois aliens têm a Forma Suprema para ser justos. Eu sei que aqui, especificamente, o Besta e o Macaco-Aranha têm sim os dois a Forma Suprema, mas, a gente tem que levar em conta que, independente de qual dos dois ganhar, um dos dois, ele vai lutar contra outros aliens no Battle Royale final. E pode ser que um deles, né, não tenha a Forma Suprema. Não tenha a Forma Suprema, então seria justo, né. Chegar lá um alien com a Forma Suprema e lutar com outros que não tenha, né. Então, por causa disso, a Forma Suprema estão proibidas do episódio de hoje. Mas vamos lá, Besta vs Macaco-Aranha. Quem tem mais agilidade? O Besta. O quê? O Besta tem mais agilidade que um macaco? Sim. Só a Besta. Mas isso é bem, é bem fácil de explicar. Isso aí é por causa dos sentidos desagunçados dele, né, que permitam que ele não seja atacado de surpresa, então isso ajudaria, assim, na agilidade, né, para ele desviar de golpes, essas coisas. Em quesito de força, o Besta também ganha, né. Eu sei que o Macaco-Aranha foi aí capaz de levantar um poste e tal, mas nem se comparar aos feitos de força do Besta, já que ele foi capaz de lacerar um carro com facilidade e também prender o lagartóide apenas com suas patas dianteiras. Então, o Besta também ganha em força. Em resistência, o Besta aí no clássico, não precisa dar uma risada, foi capaz de resistir a uma torre de metal inteira caindo em cima dele. Então, eu não preciso falar mais nada, né, o Besta aí tem três vantagens contra o Macaco-Aranha. Mas o que o Macaco-Aranha poderia usar? Poderia usar as suas teias pra poder tentar prender o Besta lá e ele até ficaria preso. Mas, vem aí os feitos de força, somando aí as garras dele e os dentes, ele poderia muito bem se libertar dessas teias, né. Aí chega lá no Macaco-Aranha, o Macaco-Aranha não ia fazer muita coisa e Besta é o vencedor. XLR8 versus Arraia Jato. Quem é mais forte? Bom, Arraia Jato, né, o bem supremo usando os poderes do Arraia Jato conseguiu aí parar uma nave, né, e também o Arraia Jato ele foi capaz aí de segurar o Enormo Sauru voando apenas com os pés. Já o XLR8 por outro lado, ele foi capaz aí de segurar várias bolas de neve. Nossa, que bosta! Tá, mas um feito impressionante dele foi que ele conseguiu aí carregar várias pessoas, né. Mas mesmo assim, o Arraia Jato, se eu comparar os feitos de força dos dois, o Arraia Jato ganharia. É, justo. Em termos de agilidade, o XLR8 mostra que tem mais agilidade aí, né, podendo desviar de vários tiros, né, no episódio o bem das contras negativas, parte 1. E no mesmo episódio ele mostrou aí que tem uma vantagem em resistência, né, já que num pop-up esse episódio foi mostrado aí que os que aceleram em geral tem um fato aí que eles conseguem se recuperar rápido de lesões. Então mesmo que o Arraia já tenha feito aí de resistência, o XLR8 por ter esse fator de se recuperar rápido tem uma vantagem nisso. Agora, quem é mais rápido? Bom, a gente já discutiu aqui no meu canal várias vezes, né, que tá implícito na série que o XLR8 é mais rápido do acelerado, né, pois ele fica capaz de parar o tempo, né, ele também corre sobre a água e pra correr sobre a água você tem que ter uma velocidade aí equivalente à velocidade do som e se a gente considera uma citação de Derek J. White em que ele fala aí que o Ben 10.000 do clássico é o mesmo do universo e significa que o Ben Prime vai virar os dois, né, vai virar um depois o outro. E o Ben 10.000 do clássico ele disse que usava o XLR8 para patrulhar o planeta inteiro em segundos. Então a gente vê aí que o XLR8 é muito rápido, né, só que mesmo que você não acredite nisso, né, no que o Derek falou, isso foi só uma comparação mesmo, né, de velocidade de um que não acelerando. Mas mesmo com tudo isso a Raja já tá ainda ganha de velocidade. O que? O que? Sério? Caraca! Sim, porque em segundos, galera, ele conseguiu atravessar o hiper-espaço. Então, se ele for ter ouro de validade, ele atinge a velocidade da luz, né, então o cara é muito rápido mesmo. Então se eles fossem lutar, o XLR8 estaria em grande desvantagem porque o Arraia Jato é um alien voador. Então ele tinha que subir em algum prédio assim, né, bem rápido, e depois pular pra tentar acertar o Arraia Jato. Porém o Arraia Jato poderia usar os raios de Neurochoque pra atingir o XLR8, né. Só que como ele tem uma boa resistência, né, que também pode se curar rápido de lesões, ele sempre usar os raios de Neurochoque no XLR8. A não ser que o Arraia Jato focasse, né, porque quando ele foca no Neurochoque ele consegue fazer um estrago muito grande, né, já que em Inferno ele usa os raios da cauda, ele conseguiu desfilar uma bomba, então ele poderia fazer isso com o XLR8 pra derrotá-lo, né. Só que, assim, o XLR8 ele ia usar a agilidade dele, né, pra desviar, né, ele ia começar a correr lá, né, pra tentar desviar do Raios de Neurochoque, porém o Arraia Jato ele tem a vantagem porque ele é mais rápido, né. Então, se o XLR8 tenta usar a velocidade pra desviar, era só o Arraia Jato usar a velocidade superior que ele tem, né, ao XLR8 pra acertar. Então, a Arraia Jato é o vencedor. Diamante versus Cromático. Ih, rapaz. Galera, eu vou dar logo um spoiler aqui que o Cromático ele tem ênfase de ganhar. Por quê? Porque o Cromático ele tem vários poderes que não foram mostrados, né. Além do fato de que o Sugilite, que também é um Cristal Sapiens, ele é o guardião aí de Petrópia. Então, pra ser o guardião tem que ser o quê? O mais poderosão. Então, assim, na teoria, os Cristal Sapiens seriam mais poderosos que os Petro Sapiens. Mas a gente tem que analisar uma coisa que a gente sabe, né. Porque a gente tem como analisar ah, o Cromático tem poderes que não foram usados. Sim, aí como a gente vai analisar a gente não sabe, né. Então, vamos analisar aqui, né. E aí eu vou explicar quem vai ser o vencedor. Às vezes ele fala um pouco rápido e parece que ele meio que se enrola na hora que vai falar ele vai não, porque eu vou... vamos ver se eu vou... ele não encelou. Eu fico aqui, mas eu fico aqui, mas eu também avesso assim, então vamos perdoar. No caso aqui, em força, eu arrisco dizer que o Cromático tem mais força, né. Por causa que ele conseguiu empurrar uma armadura como o Surgido é o Guardião aí, ele deveria sim na teoria ser o mais fortão. Agora, em quesito resistência, o Diamante ele tem um fator regenerativo e também ele mostra você ter um corpo bastante resistente, né. Ele só não resiste ao som, né. Ele é destruído pelo som, além de seus construtos de cristais, eles serem destruídos com facilidade em vários episódios. Já o Cromático ele tem uma resistência mais. Ele foi destruído aí pela espada do Vilgax, além de ter sido pulverizado pela energia de uma máquina. Então, eu acho que pelos feitos aí o Diamante ganharia em resistência. Já em agilidade o Cromático mostrou ter seu corpo mais aerodinâmico, né. Além de poder voar. Então, em agilidade o Cromático ganharia. Agora, como seria essa batalha, né. Lembrando aí que o Cromático ele estaria aí na forma final dele, né. Que ele mostrou no episódio Um Novo Amanhecer. E o filme mostra várias vezes que ele não precisa absorver alguma coisa para poder disparar seu raio, né. Então, ele poderia disparar lá os raíos dele no Diamante que ia poder refletir, né. Já que a gente sabe que ele tem a refração. E mesmo que o Cromático pegasse ele de surpresa o Diamante poderia sim refletir. Já que em desenvolvimento interrompido ele refletiu o raio do Billy Billions mesmo sem estar ciente disso. Mas mesmo que o Diamante refletisse era só o Cromático absorver de volta aí depois ficar disparando aí ia ficar nesse looping, tá ligado. igual no episódio da Vingança de Vigar de Esparta 2 na luta do Cromático versus o Glutão. Então, no caso o Cromático ia tentar coisas diferentes tipo começar a voar dar sequência de soco no Diamante e o Diamante por outro lado poderia usar seus cristais, né. Fazer construtos rampas, né. E tal. E uma dessas coisas que ele poderia fazer era prender o Cromático em seus cristais como ele fez aí com o Maué. Então, o Cromático ele prenderia sim com facilidade. Mesmo que o Cromático desviasse ali uma hora o Diamante acertava, né. E mesmo que muito provavelmente o Cromático poderia usar sua força pra liberdade dos cristais a gente tem que levar em conta que o Diamante ele é um alien melhor que o Cromático sim. Porque o Vilgax, né. Ele derrotou o Cromático com facilidade mas o Diamante ele derrotou o Vilgax com facilidade, né. Então, o Diamante aí por isso, né. Ele mostrou ser mais poderoso sim. E seria o vencedor. Eu sei que eu disse que o Cromático tem ênfase de ganhar mais é por causa da Vap que eu falei lá. que o Surgilite é o Guardião do Petrova ele deveria ser o mais poderoso. E também o Cromático tem outros poderes. Então, se fosse pegar por isso aí o Cromático seria o vencedor. Mas, a gente tá levando em conta aqui a análise. Então, vamos concluir que o Diamante é o vencedor. Isso aí. Quatro braços versus... Ih, rapaz. Batalha de peso, hein. Essa aqui é polêmica. Mas, vamos lá. Bravo, hein. Mamilos são muito polêmicos. Inquisito aí agilidade. Os dois têm muita agilidade podendo aí dar super saltos. além de ter uma velocidade boa. Enquanto em resistência ambos também têm muita resistência. Já que quatro braços conseguiu aguentar um prédio que caí em cima dele e é que ele tava doente. Imagina se ele tivesse na saúde perfeita. E o Anamon se for para o outro lado conseguiu atravessar um campo de força como se não fosse nada, né. de resistência os dois estão bem iguais. Agora, vamos para a força, né. Ih, rapaz. Bom, galera. Para a força eu vou dar duas situações aqui para vocês comparando os dois aliens. O quatro braços ele foi capaz de derrotar a princesa Luma. A Luma ela é um tetramente muito forte que conseguiu aí derrotar vários tetramentes com muita facilidade. O quatro braços em segundos derrotou ela. É. E o Moçaro lutou com ela depois, né, no episódio do Ritual de Noivado e perdeu. Ele perdeu para a princesa Luma. Beleza. É. Aí vamos aí para o episódio Lobos bem americano em Londres em que o quatro braços ele tentou erguer aquela pedra em que tava a escala e burro presa e não conseguiu. Aí depois o Ben se transformou no Enormossauro e ele conseguiu erguer ali a pedra. Ele não tirou a escala de burro porque ele não era digno. Mas a pedra ele conseguiu erguer. Então fica meio incerto da gente comparar a força do dois. Porque numa situação o quatro braços ganha e na outra o Enormossauro ganha. mas um dos diretores ele confirmou que o quatro braços é mais forte que o Enormossauro só que ele disse isso antes de serem mostrados vários feitos de força do Enormossauro porque ele aparece muito na série. Então ele tem muitos feitos de força. O cara tem confirmado antes dele mostrar como por exemplo ele foi capaz de jogar uma nave do Bezel no episódio de confusão no cais na órbita terrestre. Entendeu? Na órbita terrestre. E também ele consegue levantar um toco curta. No caso a fama suprema dele ele levanta em tempo recorde mas é muita força mesmo tá ligado? Ambos a gente tem muitos feitos de força então fica meio difícil em comparar. Só que se a gente levar em conta que o Enormossauro ele pode crescer aí o negócio fica diferente porque o quatro braços e o Enormossauro a gente pode levar em conta que eles tem um nível de força bem equiparado num patamar bem equiparado mas como o Enormossauro crescido ele aumenta a força então na lógica ele seria mais forte que o quatro braços por quê? Porque se o quatro braços não conseguiu levantar aquela pedra e o Enormossauro conseguiu então na forma crescida ele levantaria muito de boa com muita facilidade mesmo e também podemos pegar o exemplo no episódio do mapa do infinito em que o quatro braços ele teve um pouco de dificuldade no começo de levantar aquela barreira depois ele conseguiu sim levantar mas ele teve uma dificuldade no começo Enormossauro crescido por outro lado se fosse ele levantando aquela barreira ali ele teria muita facilidade não teria quase nenhum esforço porque ele seria maior que aquela ali então o Enormossauro tem muita força na forma crescida ele conseguiu segurar um aponte com várias pessoas coisa que o quatro braços nem daria pra ele fazer então nesse caso o Enormossauro crescido seria mais forte que o quatro braços só que ele não está aqui para analisar a força dos dois isso aqui é uma análise de luta então se fosse luta ele teria muitas coisas que ele poderia fazer tipo o quatro braços poderia jogar alguma coisa que tivesse ali no ambiente no Enormossauro o Enormossauro por outro lado pode usar vários golpes como aquele golpe do lutador do sumô também tem aquele golpe que ele fica de quatro muitas coisas que ele poderia fazer no caso o Enormossauro foi confirmado que ele tem várias coisas que o quatro braços faz que ele também faz como o super salto como as ondas de choque então o Enormossauro e o quatro braços tem um nível parecido de força então os dois teriam uma luta bem interessante mas como o Enormossauro ele pode crescer aí usando a lógica ele seria mais forte que o quatro braços ele pode fazer várias coisas que o quatro braços faz então seguindo essa lógica o Enormossauro é sim o vencedor dessa luta Massa Cinzenta versus Artrop agora a batalha de mente bom eu preciso dizer aqui quem é mais ágil quem é mais forte não cara só que o Massa Cinzenta é mais ágil por ser menor e o Artrop é mais forte por ser maior é lógico e é porque o Artrop nem é um alien forte mas essa luta aqui não seria uma luta muito física seria uma luta mais de estratégia então vamos lá quem é mais inteligente cara o Artrop ele conseguiu fazer um cálculo da atleta de uma bolinha até o buraco então e sim Ultimate Alien não precisa de lembrança do Tecladão então ele tem uma inteligência muito boa além de fazer uma estratégia para derrotar todos os Vingadores uma estratégia impecável então o Artrop tem um intelecto muito bom já o Massa Cinzenta não fica para trás já que ele conseguiu fazer um cálculo perfeito aí também de quantas Jujubas tinha num frasco com muita facilidade ele também conseguiu fazer em segundos uma arma de luz só com algumas pecinhas e ele foi capaz de afugentar os Skets então os dois tem muita inteligência mas quem dos dois é mais inteligente Massa Cinzenta isso foi confirmado por Derek J. White além de que na série é meio que mostrado isso porque o Cérebro com o Chacentos tem um ódio dos galvanianos mas se a luta se resume apenas em inteligência bom, se fosse era só colocar os dois para fazer a prova do Enem aí quem tirasse a maior nota ganharia no caso o Massa Cinzenta ia ganhar porque ele é mais inteligente no caso uma luta que é de poder no caso os dois estariam em ambientes em que teriam materiais para eles poderem fazer máquinas só que o Massa Cinzenta ele está nas ruas porque ele é pequenininho então para construir uma máquina grande demoraria já o Artrop ele tem a eletrotelesinés e isso permitiu com que ele pudesse levantar um trem então ele teria vantagem nessa luta na hora de construir armas grandes ele também poderia qualquer máquina que o Massa Cinzenta fizesse era só ele tacar um choque lá poderia desmontar a não ser que a máquina do Massa Cinzenta fosse a prova da eletricidade mas o Artrop do mesmo jeito teria vantagem ele poderia levitar fazer escudo para se defender de qualquer arma que o Massa Cinzenta usasse contra ele enfim Artrop teria vantagem contra o Massa Cinzenta então Artrop é o vencedor Insectoid vs Gossip ah o Insectoid tem uma vantagem que ele pode voar e o Gossip tem uma vantagem que ele pode voar o maluco é bravo é muita gente não sabe mas o Gossip pode voar sim graças ao disquinho dele bom como seria essa luta vocês poderiam dizer que era só o Insectoid destruir o disquinho do Gossip e pronto e morreu mas ia ser muito difícil dele fazer isso tá ligado porque tipo o Gossip ele tem o que a mania e a habilidade completa do corpo dele então ele daria vários genes aí de defender e o disco não ser atingido pelo Insectoid porque isso é muito difícil galera tipo ele quase não usa o ferrão dele né ele só usa em algumas ocasiões então se ele tentasse usar lá o ferrão isso seria muito difícil do Insectoid se aproximar o Gossip não ia deixar o Gossip é bem ágil ele ia conseguir defender essas coisas e se o Insectoid tentasse tacar a Gossip dele no disquinho cara o máximo que ele ia fazer era só impulsionar o disquinho pra frente e o Gossip ia seguir tá ligado então não ia ter jeito do Insectoid destruir o disquinho do Gossip e nessa luta o Insectoid não tem muita coisa pra fazer contra o Gossip não né no caso o Insectoid ele só tem o que agilidade uma certa força só isso mas o Gossip por outro lado ele tem muitos poderes sim ele poderia derrotar o Insectoid usando aí eles no caso ele ia lá ia derreter as asas do Insectoid pedir que ele voasse a embrulhar ele na Gossip dele e depois fazer a mesma coisa que ele fez com o Exocano né prender o Insectoid na Gossip depois esticar dar um socão assim e ainda derretia mais e tal ou seja o Insectoid perdeu e Gossip é o vencedor Ultra T versus Estrela Polar em ganharia aí no murro na Força Física Ultra T por causa que ele já conseguiu fazer aí Arterface pra poder dar socos no Kenko no episódio O Fim de Jogo e também no filme Destrução Alien ele conseguiu modelar o corpo dele pra parecer o corpo do Quatro Braços então ganharia aí em Força Física porém essa luta física acho que não ia existir não por causa que o Estrela Polar ele pode se regenerar então não teria uma luta física não seria uma luta mais special no caso o Ultra T ele tem um raio do olho ele poderia usar pra fazer a cabeça do Estrela Polar sair do corpo e o corpo do Estrela Polar ficar desnorteado e mais o Ultra T ele pode se incrementar no Estrela Polar? muito provavelmente sim porque o Estrela Polar foi confirmado que ele é um metal alienígena vivo só que assim o Estrela Polar ele não ia deixar o Ultra T incrementar nele porque ele tem várias maneiras de defender disso ele poderia voar usar o campo de força pra impedir que o Ultra T se aproximasse então não tem essa além de que o Estrela Polar ele tem aí o magnetismo dele a personalidade magnética então ele não ia deixar o Ultra T chegar perto dele e como o Ultra T ele é sensível a campos magnéticos o Estrela Polar teria total vantagem nessa luta mesmo que o Ultra T ele se incrementasse num carro e virasse um robôzão era só o Estrela Polar ir lá usar o magnetismo dele destruir o carro e pronto ou seja Estrela Polar é o vencedor Fantasmático versus Friagem esse Fantasmático tá estranho que é o mais forte cara os dois tem muita força a gente vê aí que o Fantasmático conseguiu dar uma surra tanto nos zumbos quanto nos psicologos mesmo sendo os isquear ali mas conta com um efeito do Fantasmático também e no caso o Friagem ele tem mais força assim porque ele mostrou mais feitos aí de força inclusive ele conseguiu partir uma viga de metal com muita facilidade você é o bichão mesmo hein doido então o Friagem ele ganharia na força física porque o Friagem não parece mas ela é um agente tanto físico quanto especial ele é a mistura dos dois no caso numa luta física aí o Friagem ia ganhar do Fantasmático é bizonho dizer isso é mas era só o Friagem ele pegar o Fantasmático de surpresa entendeu na hora que ele não tivesse intangível ele tem que ficar intangível pra não receber o dano então ele poderia vencer sim o Fantasmático numa luta física agora usando esse poder lá e tudo lembrando que essa lutaria de dia então seria o Fantasmático com capa beleza? beleza velho no caso inquisito do poder ambos são muito OPs mesmo assim ele não poderia usar a intangibilidade porque ia cancelar intangibilidade com intangibilidade cancela mas o Fantasmático poderia usar a possessão dele que galera o Zizker ele tentou aí possuir o Lorde Transor que é um alien de possessão então tá vendo aí como o nível de possessão é muito forte ele é um alien muito OPs mas se ele tivesse a possessão dele contra o Friagem o Friagem ele não ia deixar ele tem várias táticas para defender disso e uma delas é o gelo porque o Fantasmático foi mostrado no Sacrifício Supremo em que ele foi congelado pelo Friagem Supremo ele não pôde atravessar ele não pôde ficar intangível para atravessar o gelo o Bender fica virar o chama para se libertar daquele gelo ou seja pelo fato que o Fantasmático ele perderia no combate físico para o Friagem e ele também é fraco ao gelo e o Friagem é um alien que tem o controle o domínio do gelo o Fantasmático ia perder e o Friagem é o vencedor Aquático versus Eco Eco bom quem tem mais força assim o Aquático ele tem uma força bastante grande só que assim debaixo d'água ele não teria essa força toda já que em ele se esconde no fundo é mostrado isso o Aquático ele botou toda a força dele para abrir lá a composta do submarino só que não deu por causa da pressão da água essas coisas então ele perderia a força dele debaixo d'água já o Eco Eco por outro lado ele tem aí muita força mesmo porque com nove clones ele conseguiu levantar uma nave gigante uma nave bem grande mesmo então só um Eco ele poderia levantar muita coisa então galera no combate físico os dois teriam muita vantagem o Aquático ele poderia usar as gás outro Eco Eco o Eco Eco por outro lado tem agilidade e se ele pudesse usar os clones não daria bom para o Eco Eco só que se não pudesse usar os clones pelo fato de ser uma batalha física e não especial mesmo assim o Eco Eco teria vantagem lá então essa batalha física daria muito bom para os dois tanto para o Aquático quanto para o Eco Eco agora no especial a gente tem que levar em conta que eles teriam um ambiente em que seria uma ilha entendeu o Eco Eco estaria na parte terrestre e o Aquático na parte aquata no caso não foi mostrado se o Eco Eco ele tem ou não respiração embaixo d'água não foi mostrado isso mas se ele não tiver e o Aquático puxar ele para debaixo d'água era só ele fazer igual o Eden fazer uma corrente de clones no caso o Eco principal ia ficar lá na ponta ele sobreviver e os clones do Eco Eco eles iam ficar caindo na água e se afogando morrendo por causa que os clones do Eco Eco são independentes então não teria problema mas independente se o Eco Eco puder ou não inspirar embaixo d'água o Eco Eco estava lascado de todo jeito porque a água tem vibrações então era só o Eco Eco fazer vários clones usar os gritos fazer uma parede de som no Aquático e o Aquático perdeu então o Eco Eco é o vencedor olha bom galera e os vencedores aí são fogo fato besta diamante arraia jato arthropo enormo saro gosmo Eco Eco friagem e o estrela polar e a gente vê aí que a maioria que venceu foi do Alien Force e a gente tem que levar em conta que os aliens do Alien Force eles foram feitos para serem melhores que o do Clássico entendeu faz sentido então faz sentido a maioria do Alien Force ter ganhado no caso aí um exemplo que eu posso dar aqui bem prático é o Arraia Jato por causa que ele é uma substituição tanto do XR8 como do A4 e do Insectoid então os aliens do Alien Force eles foram feitos para serem um upgrade uma versão melhorada dos aliens do Clássico então faz sentido a maioria dos aliens do Alien Force terem ganhado mas agora vamos aí para o Battle Royale final galera esse Battle Royale vai ser muito situacional entendeu depende aí quais aliens que tal o Alien poderia enfrentar entendeu então vamos lá o primeiro aí a perder seria o Bicho por quê? porque qualquer alien aí poderia derrotar ele né tipo ele não poderia fazer muita coisa contra os outros bichão não aí tá ligado tipo o fogo forte era só atacar fogo no Bicho diamante era só cristalizar o Arraia Jato era só usar a velocidade dele o Enomo Sauru usava a força dele o Arthrope era só eletrocutar a gosa não derretia o Eco Eco era só usar os clones para socar o Bicho depois usava uma parede de som o Friagem era só congelar o Estrela Polar era só magnetizar alguma coisa aí de metal tacar no Bicho e Bicho já é hora perdeu o próximo acaso seria quem? o Friagem por quê? porque ele é fraco aí a eletricidade então o Arthrope era só dar um choque no Friagem ele perderia ele também poderia perder aí para o Eco Eco por causa que ele é fraco ao som e assim ele poderia até tentar congelar o Eco Eco e tal só que como ele faz clones o tempo que o Friagem congelava um clone era o tempo que outro Eco chegava lá tacava um parede de som câmera de som e a friagem já era e também ele perderia para o Fogo Fato pelo simples fato de que se o Friagem tentasse congelar o Fogo Fato era só ele usar o Fogo para descongelar e também era só o Fogo atacar metano depois tacar fogo no Friagem explodir e pronto só que ah o Friagem pode ficar intangível sim mas se o Fogo Fato tentasse pegar ele de surpresa tipo nos jogos o Fogo Fato tem um ataque que ele entra dentro da terra aí depois sai então isso seria pegar o Friagem de surpresa para ficar justo eu vou colocar que o Friagem também pode usar um golpe do jogo daquelas clávulas de gelo poderia tentar atacar o Fogo Fato com isso mas era só o Fogo Fato pegar ele de surpresa aí depois tacar metano agora você conseguiu pegar de surpresa Friagem perdeu o Friagem seria facilmente derrotado pela Estrela Polar porque era só ele magnetizar o disquinho do Goss destruir e pronto o Goss poderia perder para o Fogo Fato tá esse fato já aconteceu na série o Goss ele usou o disco para cortar todo o corpo do Fogo Fato só que era só ele se regenerar e pronto aí depois o Fogo Fato ele só usava metano mirava lá no disquinho do Goss depois tacava fogo e explodia pronto o Goss perdeu o Estrela Polar seria facilmente derrotado pelo Artrópode porque o melhor metal alienígena vive era só o Artrópode magnetizar o Estrela Polar porque ele pode magnetizar metal na sua eletricidade então era só ele tacar ali um choque lá magnetizar e pronto Estrela Polar ia perder mas ele também poderia perder para o Enormoussaro porque o Enormoussaro é muito forte se ele ficasse lá na forma gigante dele ele amassava lá a cabeça do Estrela Polar com tudo e tal e pronto Estrela Polar perdeu Arrayajá seria o próximo a perder ele perderia para o Diamante porque era só o Diamante ele tacar cristal nas asas do Arrayajá impedindo ele de voar depois ele prendia ele nos cristais ainda podia também furar asas dele e também o Diamante poderia refletir os Arrayajá que o Arrayajá tentasse usar contra ele Eco Eco também poderia derrotar porque era só ele fazer os clones dele fazer vários vários clones aí fazer uma barreira de som e o Arrayajá tinha que aguentar muitos clones fazendo som e nem que o Arrayajá conseguisse derrotar alguns clones dos seus Red Nero Shock era só o Eco Eco se colar bem muito bem muito fazer câmera de som parede de som poderia defender com os discursos também ou seja Eco Eco poderia derrotar sim o Arrayajá e o Fogo Fato também por causa que era só o Arrayajá poderia voar mas o Fogo Fato também pode voar impulsionando fogo e também poderia usar também as vinhas porque só levantando a mão o Fogo Fato desabora o fator de velocidade dele ele poderia prender o Arrayajá nas vinhas dele depois tacar metano tacar fogo e pronto Arrayajá perdeu e a manseira é o próximo a cair porque ele é fraco ao som então o Eco Eco mano o Eco Eco tem muita vantagem porque tem várias áreas aqui que são fracas ao som então era só o Eco Eco meter uma parede de som lá o diamante ia ser destruído e pronto perdeu e também poderia ser destruído aí pelo Enormossori na forma gigante porque força física faz sentido destruir o diamante então diamante perdeu tchau no episódio Imitação Barata Fogo Fato ele lutou contra o Enormossori no qual ele fez algumas táticas lá ele conseguiu tacar lama nos olhos do Enormossori para ele ficar cego por alguns momentos e também tentou tacar fogo no Enormossori só que isso não deu certo porque o Enormossori é resistente ao fogo mas o Foco poderia usar outra estratégia que era só ele fazer a mesma coisa que ele fez com o Arranjato prender ele nas vinhas depois tacar metano no Enormossori depois tacar fogo e explodir pronto o Enormossori não ia aguentar o Enormossori também perderia para o Eco Eco porque é aquele negócio a união faz a força se o Eco Eco precisasse vários clones ele poderia derrotar o Enormossori mesmo que o Enormossori destruísse vários clones do Eco Eco é só levar em conta que em a batalha final parte 1 vários clones do Enormossori naquele exército de Enormossori conseguiriam derrotar o Enormossori supremo entendeu então é só trocar é só trocar de papel colocar lá vários clones do Eco Eco eles usando lá combinação de clone com som que eles sempre fazem era só eles fazerem parede de som câmera de som usar os escudos de som para defender os golpes do Enormossori e derrotar ele facilmente e o Arthropod é aquele negócio a inteligência vence a força tipo o Enormossori lá só com força física e o Arthropod com o intelecto superior dele podendo fazer uma estratégia lá para derrotar o Enormossori não tinha por onde então o Enormossori perdeu em poder absoluto parte 2 vimos pelo Kevin que o Eco Eco pode ser derrotado tanto pelo fogo fato quanto pelo Arthropod porque o Kevin só usou uma bola de fogo no Eco e ele foi destruído depois ele usou a eletricidade do Arthropod em outro Eco e ele também foi destruído então era simplesmente isso fogo fato ele tacava lá várias rajadas de fogo em vários clones que o Eco Eco fosse fazer e eles perderiam e no caso se fosse lá contra o Arthropod para fazer lá um golpe de som em imitação barata foi mostrado aí que o Arthropod ele falou uma coisa quando o Eco Eco ele usou o Grito Sonos ele falou que ia ficar com a maior enxaqueca só que deu a entender ali que foi o Ben que falou aquilo quando ele fosse voltar para a forma humana ele ia ficar com a enxaqueca mas ele em si o Arthropod em si não resmungou de dor entendeu então os Grito Sonos não iam fazer efeito no Arthropod então era só ele tacar lá a rajada elétrica em vários os clones que o Eco Eco fosse fazer e Eco Eco perdeu agora vamos lá fogo fato versus Arthropod como seria essa luta bom o fogo fato ele tem aí a vantagem que ele está desabrochado está muito forte mesmo tem aí o seu metano o seu fogo além do controle das plantas já o Arthropod para o outro lado ele tem aí o intelecto superior combinado com os poderes cerebrais e a eletricidade o Arthropod poderia fazer uma estratégia lá para atacar ataques de eletricidade no fogo fato o fogo fato supremo foi derrotado pelo Agregor usando os poderes do Red de eletricidade então o fogo fato normal na lógica é fraco a eletricidade porém ele está levando em conta que são usados na forma total usando o poder total e o fogo fato desabrochado é muito poderoso então ele daria forma de defender a eletricidade do Arthropod ele poderia aproveitar em um momento que o Arthropod estivesse com o cérebro aberto daí ele tacava metano depois tacava fogo e explodia só que ele teria que esperar o Arthropod poderia fazer um escudo de eletricidade para se defender dos golpes do fogo fato mas só ele pegava de surpresa na hora que o Arthropod estivesse com a guarda abaixo ele entrava dentro da terra aí saia aí explodia o Arthropod e mesmo que o Arthropod voasse o fogo também ele pode impulsionar fogo no chão e subir bem alto então era só o fogo fato fazer essas coisas e resumindo aqui em outras palavras o fogo fato desabratado está em outro patamar então derrotaria sim o Arthropod Arthropod perdeu e fogo fato é o vencedor desse grande Battle Royale resumão então essas lutas aqui foram situacionais dependendo de outras maneiras que poderiam acontecer na luta outras táticas e outras coisas que os aliens poderiam fazer poderiam acontecer outras coisas então essa luta aqui esse Battle Royale foi mais situacional entendeu o outro combate lá que foi um versus um entendeu um alien versus outro não foi tão situacional entendeu foi mais na análise meme entendeu na análise verídica essas coisas tá ligado a luta todinha o Battle Royale e o um versus um foram análises verídicas mas uma foi situacional e a outra foi mais uma análise precisa entendeu agora eu entendi agora eu saquei mas antes de terminar o vídeo você pode se perguntar Daniel por que você não botou o alien x que o alien x é muito mais clássico muito um alien clássico do alien force do que o estrela polar aí não é porque galera o alien x ele é semi-unipotente galera e é em omnivés os aliens aqui são na versão omnivés então no universo ben tem mais controle de convencer o bélicos e a serena de dar o poder para o alien x dar o controle para o alien x então era só ele fazer o que ele fez em arma 11 parte 1 fazer com que os desentupidores lutassem contra os encanadores lá e tal era só ele fazer isso com os aliens ali então simplesmente galera o alien x ele ia derrotar todo mundo aí tá ligado ele não participou por causa disso porque seria muito fácil de derrotar ele então se ele fosse participar ele seria o grande vencedor mas como ele não participou foi aí o fogo fato entenderam mas foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado comentar se vocês gostaram da análise e tal e esse vídeo aqui foi para compensar várias destruições que eu não tinha feito aí e tal e também serveu para consertar destruições que eu tinha feito errado no passado várias destruições que já aconteceram aqui no meu canal então espero que vocês tenham gostado muito mais uma vez obrigadão de coração de nada de nada de 25 mil inscritos então espero aí mais vídeos muito legais desses vai ter mais destruição de águas vai ter mais vídeo de análise entendeu muitas coisas muitas coisas mesmo de B10 então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreva no canal ative o sininho falou e tchau 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 o Daniel Leite com a sua análise dos alienígenas que podem vencer o outro cara não sei ele falou em relação a inteligência pode vencer a força depende né porque eu lembro que eu era inteligente no colégio mas eu apanhava dos caras fortes então acho que isso daí é meio tão verde tipo assim e também eu acho que a sei lá cara velocidade suprema também eu acho que venceria também a força porque eu tô me baseando aqui pelo Flash da Liga da Justiça quando ele enfrentou o Braniac fundido lá com o Lex Luthor isso na animação que eu vi na época nem o Superman fez o que ele fez então vai que o cara bota assim a velocidade braba lá o Arraia Jato pra poder usar da mesma força também ao mesmo tempo que ele tá usando a velocidade usar a força também enfim cara eu tô meio que fazendo uma matemática doida aqui mas pode ser que eu esteja falando besteira também o que ele falou também tenha mais sentido do que eu tô falando só tô especulando aqui coisa que pode ser bem errado também porque eu não assim embora eu tenha visto bem 10 mas eu não tem muita coisa que eu esqueci tô até tentando ver se eu consigo ver de novo bom é isso eu vou me inscrever no canal do cara pra dar o apoio pra ele deixa eu dar aqui o like pro cara e me inscrever aqui pra poder apoiar o canal dele ele tá com 110 inscritos vai que ele faz um especial ele fala que tudo que ele falou nos 25 mil tava tudo errado faz parte faz parte eu vou ficando por aqui gente eu só quero agradecer primeiramente os membros do canal que estão me ajudando a imagem diretamente muito obrigado por vocês estarem fazendo parte do clube de membros eu também quero agradecer a todos que fazem parte aqui do meu canal que tem me ajudado se não fosse por todos vocês não existiria o Alexandre da área então muito obrigado beijão no coração um abraço pra geral vou ficando por aqui muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos deixem nos comentários o vídeo que vocês querem que eu assista e é isso aí até a próxima e valeu